O Lucas é a história dele, o cara é lutador desde quantos anos, ô Lucas? Seu pai mandou você ir pra luta ou você foi de livre e espontânea vontade? Ah, lutador do que? Fala aí, você que manja. É Muay Thai, né, pai? É Muay Thai? É. Muay Thai é o que? É soco, chute, qualquer coisa? E canelada na orelha, né, pai? Só não vale agarrar no chão. É mesmo? Ai, pode ir manja. Quando você começou a querer envolver com luta? Eu comecei com uns 12 anos de idade. E o motivo de eu ter começado a arte marcial foi a minha doença, né, que eu tenho, que é a diabetes tipo 1. Com 12 anos de idade, no exame de sangue, no Japão tem, né? Todo ano você tem o exame de sangue e o exame de urina. Na escola faz? É, na escola. Deu alterado no nível de açúcar e tal. Aí falaram, você vai ter que fazer o teste de novo. Eu fiz o segundo teste, aí deu alterado de novo. Vai ter que fazer o terceiro. Eu fiz o terceiro, deu alterado de novo. Aí eles me mandaram pro médico e fizeram um exame mais detalhado. Aí falou, você tem diabetes tipo 1, eu tive que ficar internado umas 2, 3 semanas, né? Foi, uns 15 dias ele foi internado. Ficou mal, ficou mal. Porque, na verdade, começou um pouquinho antes, né? Atravessando aqui as ideias. Ele jogava beisebol desde a primeira série na escola, né? Então ele era jogador de beisebol na escola, jogava no time da escola do bairro lá. E ele tava indo muito bem, né, no time. Foi vice-campeão estadual de GIFO pelo time. Foi o primeiro estrangeiro a entrar no time lá. Passou perrengue danado, porque os caras, né? Quantas vezes ele chegava chorando em casa, pequenininho, chorando em casa. Ah, tão me chamando de macaco amarelo, me chamando de gorila pra ir pro futebol, não sei o quê. E eu falava... Ele sofreu bullying, sofreu de meia, de meia. Eu falava assim, mas você gosta de fazer isso aí? Ah, eu gosto. Você é bom no negócio? Eu sou bom. Então mostra pra eles que você é melhor pra eles. Aí mete o couro, senta o pau e... E falar de novo, pega um taco de beisebol. Bate, dá na cabeça. Fala, errei a bola, pau. Aí eu cheguei lá, conversar, né, do estilinho brasileiro lá, umas duas, três vezes a molecada lá. Estilinho brasileiro. Aí foi melhorando, melhorando. Mas tinha beisebol? Aqui na escola dos meus moleques não tinha beisebol, não. Lá tem, lá tem. Lá é forte o beisebol lá, né? Aí ele jogou, aí nisso o irmão dele também já iniciou por ver, né? O irmão tem dois anos mais novo, começou a seguir. Aí ele tava seguindo a carreira, foi convocado pra... Pré-convocado pra seleção de Cannes, na época. Caramba. Aí aconteceu que ele entrou pro Chugaku, né? Que seria o... Fundamental? Fundamental no Brasil? Nem sei, mas... Chugaku é... É que é o Chugaku... É da sexta série em diante. Isso, foi da sexta série. Isso, é o Chugaku é até a sexta série. Aí da sétima em diante é Chugaku, né? Isso, isso, é o Chugaku. Aí ele tava treinando já firme, né? No Chugaku. Aí ele começou a emagrecer bastante nesse período. Como ele tinha que... Seis horas da manhã ele já tava na escola. Treinava, aí depois começava as aulas, acabava a aula e voltava pro campo pra treinar. Todo dia, todo dia. Aí eu falei, deve ser por isso aí que tá emagrecendo. Mas, na verdade, já era sintoma da diabetes infantil que já logo acusou no exame de urina. E quando deu a diabetes nele, assim... Você tava falando agora há pouco antes de começar que você também... Você já tinha diabetes? O meu foi... Depois, né? Foi depois, um pouquinho depois da dele. Ah, é? Que a minha já é tipo dois, é de velho mesmo, né? É de velho? Já é. Já é tipo a comum, né? É já comum. Essa que eu tô comendo. Essa que deve tá beirando nós. É, porra. Nós já tá beirando o exame de próstata. Você tá batendo a porta. É, ô Vanderlei, mas e aí? Quando deu a diabetes nele, você... Pai toma um susto, né? Fala, e agora? Não pode comer várias coisas? Como é que faz? Aí... A gente pegou, estudou bastante sobre o assunto e tal. Aí o ponto forte foi que, assim... Já no hospital ele entrou em depressão. Porque ele tava seguindo aquela carreira no esporte. E ele sempre foi criado fazendo esporte. É o que ele gostava de fazer. Aí teve que parar. Mas por quê? Tipo assim, dar indisposição? Ele tava muito debilitado, na verdade. É perigoso até morrer, né? Chega num nível de... Porque a diabetes, ela é uma doença silenciosa, né? Você não sente os sintomas. Você vai emagrecendo, você vai sentindo sede, vai dando mijadeira. E você não sente... Toma os aí, velho. Eu tô mesmo. A mijadeira. Não, cara, mijadeira, mas também, velho. Só na... Não, velho. Não, não, velho. Eu tô aqui sem sintoma em boca seca, mijação, e mostrar o pó da gaita, ó. Então aí é bom fazer isso também. É bom fazer essa porra aí. Você tem que coxin dando a... Lá nos porcos, lá não tem quem coxin dando. Não tem, não é autônomo. É bom fazer, velho. Vixi, tá bom fazer. Aí vai, fala aí, aí. Aí ele entrou em depressão e tal, e ficou naquela, ah, vou morrer, já... Não vou conseguir fazer mais nada. Não posso comer nada, não podia comer quase nada, porque a gente não falou, mas ele desde, né, que eu tinha conversado com vocês, desde pequeno ele tinha, já nasceu com alergia de leite, então já tem ali uma restrição alimentar. Nada que fosse derivado de leite, ele não poderia comer. Então ele já seguia uma dieta restritiva ali. Cara, não pode... Pão, nada que é... Tudo a gente tem que olhar na... Caraca, velho. Na composição, né? Esse do leite, eu também sou curioso, eu sou leigo, tipo, dá alergia nele? Dá dor de barriga? O que acontece? No caso, tem duas categorias, né? Existe a intolerância à lactose, que ela é mais fraquinha, que a lactose é só o açúcar que tem no leite. Então essa daí dá diarreia, quando o cara tem a intolerância à lactose, vai dar diarreia, vai dar dor de estômago. E tem a alergia em si, que já é vários segmentos ali dentro do leite, que vai atingir o organismo dele, e o organismo dele vai entender aquilo ali como um agente agressor, como um vírus, uma bactéria. E ele não vai conseguir combater aquilo ali, porque o ataque não é viral, nem bacteriano. Então o que o corpo faz? Ele entra em choque anafilático. Então no caso dele, dá o choque anafilático, que é o próprio organismo começa a trancar a respiração. Caramba! Não, o bagulho é louco. Então pegou e morreu, pô. Mas é, o próprio corpo, ele se autossuicida para não deixar o agente agressor subir para a parte da cabeça. Então ele começa a trancar a respiração para diminuir o seu próximo sangue. Então ele tem cinco minutos, tinha cinco minutos para chegar no hospital. E como vocês descobriram essa alergia? Quando atacou a primeira vez. Ele tinha um aninho, foi quando a gente foi introduzir danoninho, colocou danoninho na boca dele, ele começou a comer a primeira, aí começou a passar mal, o rosto inchou, o olho fechou, começou a babar, a gente não sabia o que era, alergia, vamos para o hospital. Aí a partir daí iniciou o tratamento. Então ele já teve, né? Já vem desde pequenininho com alergia do negócio do leite, aí depois deu diabetes. Deu diabetes. E aí, acabou logo. Então pega a gente de surpresa, porque o Vandinho tem também, criancinha aí, sabe e dá um baque, né, cara? Porra! Dá um baque, né? E aí ele entrou em depressão lá e... Já no hospital, porque ele pensou assim, pô, agora vou morrer, já não podia comer nada com leite. É, agora o diabetes... Agora nada com açúcar. Vai comer o quê? Então eu lascado. Né, vou comer o quê? Aí não vou poder fazer esporte, teve que abandonar o beisebol que já estava projetando já, campeonato todo. Caramba! Aí eu pensando, porque eu sempre, né, sempre lutei muito com isso daí, né? Aí eu busco, eu estudo. A maior parte do conhecimento que eu tenho hoje a respeito desses dois tipos de doenças foi pesquisando, conversando com médico no Brasil, pra pegar uma solução que aqui tem a barreira do idioma, tudo. Você não consegue comprar um livro aqui a respeito da doença pra você ler, não vai entender nada. né, então estudando tudo isso daí, a gente foi entendendo. Aí eu, quando ele saiu já do hospital, voltou pra escola tudo, aí foi quando eu conversei com o Danilo Zanolini. Né, você conhece? É campeão mundial de Muay Thai. E a construtora que eu trabalho é patrocinadora do Danilo. Né, então eu já tinha esse contato com ele. E apesar que, desde quando eu cheguei no Brasil, eu trabalhei com ele na Sony, né, velho. Conheci o Danilo desde quando ele iniciou os projetos de luta dele. Aí eu trocando ideia com ele, ele falou assim, velho, não vamos abandonar o moleque não, leve ele lá pra academia. Ele vai, a gente vai colocar ele pra fazer esporte. Se ele ama fazer esporte, ele vai fazer esporte. Aí o Danilo tem um projeto muito legal, que é dar aula pra criança, né? Então ele pega as crianças mais de faixa etária pequena e dava aula de graça, né, nesse projeto. Aí eu levei ele, aí na terceira aula o Danilo olhou e falou assim, ó, mano, o moleque manja, velho. Manja de dar soco e chute. Ele falou assim, aí pai, você tem a moral? Porque geralmente os pais colocam as crianças pra treinar, mas mais pra pegar disciplina, condicionamento físico, sair um pouco do videogame, largar o TikTok, essas coisas assim, né? Agora chegar o ponto de você colocar o teu filho pra ir trocar porrada e voltar com o olho roxo, com os beijos pendurados, aí não é qualquer um que aceita. Ele falou assim, e aí, você topa? E ele tem que querer, a criança tem que querer também, né, velho? Isso, aí eu cheguei pra ele e falei assim, você quer? Ele falou assim, demorou. Gostei o negócio e é isso aí que eu quero. Com 12 anos? Com 12 anos. Aí eu cheguei pro Danilo e falei, ó, tá aí, onde que eu assino? Aí o Danilo falou, então eu vou treinar ele e vou ser patrocinador dele. E é até hoje, né? Sensei, patrocinador dele. E daí pra frente é só... E aí... Bandeira de dar em doido, né? E aí, então com 12 anos começou e treinar e a alimentação, você pesquisou o que podia comer, o que não podia, é difícil? Isso, não é tão difícil não. É. Aqui no Japão, assim, quando a gente tá fora do segmento, a gente não tem conhecimento. Mas hoje, todos os produtos que você pega, tem a tabela de alergênico atrás. Aqui no Japão é lei, porque aqui no Brasil também é. Então, todo alimento que você pegar, ele tá falando atrás do que possui ali, que pode dar alergia dentro de uma tabela mundial que existe, né? Dos produtos que dá mais alergia, que é amendoim, soja, leite, ovo. Aí, fora essas informações que você tem, por exemplo, você vai no McDonald's, você pega qualquer coisa no McDonald's, tem um código de barro, um QR code ali, que você manda ali a tela do celular ali, já sai pra você a lista de quem tem de alergia. E tem leite de soja pra todo lado, por exemplo, você vai no Starbucks, tem café com leite de soja. Só que a gente não sabe, a gente só vai entender isso aí lá na frente. Quando precisa, né? Quando precisa, quando dá alguém na família que você vai pesquisar, pá. Isso, isso. Até então fica aquele choque, aquela agonia, o que eu vou fazer. Então, hoje em dia, hoje em dia é suave, já sabe certinho que come tudo. Hoje em dia é suave, ele se alimenta bem, então assim, tendo dois problemas de saúde que restringem a alimentação, que pra um atleta é essencial. É difícil, né? É difícil, hoje ele, com esses dois problemas, ele com 18 anos já... Tá os troféu aqui, ó. Me bateu, me bateu, me bateu uma curiosidade aqui, que eu sou um caboccurioso. Como é que você faz questão da proteína? Proteína, no Japão tem a proteína que vem, que é do leite, e eles têm outro negócio que é a proteína da soja. Então, quando eu for... Ah, da soja pode? Da soja eu posso. Então, quando eu for comprar negócio de proteína, tudo assim, eu vejo atrás se é proteína de leite ou se é de a base de soja, aí eu escolho. Então, tipo, sempre tem alguma coisa de proteína que eu posso comer. Ou a proteína das comidas mesmo, né? Tipo, de carne, peixe... A carne de boa. De boa, de boa. Ah, então tá bom, picanha tá tendo. Agora vai ter picanha mais ainda. Agora vai ter mais. Tem cervejinha. Não, vou perguntar o seguinte, você virou um atleta, né? Hoje é um atleta profissional aí. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri